Cada vez que você parte Quero que o mundo se acalve Amanhã eu sei que volta Mas meu coração não sabe Qualquer coisa fico tenso E por pouco às vezes brinco Sempre encontro uma desculpa Pra você ficar comigo Viagem Sempre aparece um motivo e você vai E esta angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Há que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso viajar Cada vez que você volta Ganha vida, minha vida Nessa hora que percebo O quanto você é querida Já não brigo e nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não me importam as viagens Te amo de qualquer jeito Viagem Sempre aparece outro motivo e você vai E esta angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Passagem Há que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso me deixar Não me importam as viagens Obrigado.